Flash é um dos personagens mais icônicos da DC, sendo subestimado por uns e bastante subestimado por outros. Entretanto, até mesmo os velocistas, como Flash, possuem alguns poderes que nem todo mundo conhece. Por isso, eu pretendo falar hoje dos poderes mais conhecidos ou pouco usados do Flash. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último, um pedido. Caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários. Para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo. Isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Você já se perguntou como o Flash lida com o vento, chuva, neve ou granizo que certamente vão aparecer no seu caminho. Graças à aura da força de aceleração que seca o Flash, Essas coisas não são um grande problema para ele. A aura, que cresce à medida que o Flash se move mais rápido, permite a passagem de ar e vento o suficiente para mantê-lo fresco. Mas bloqueia os detritos que poderiam machucar o velocista, ou qualquer pessoa que ele esteja carregando. Quando você se move mais rápido do que a velocidade da luz, algumas lutas podem parecer lentas. Claro, o Flash vai querer manter a cabeça em constante movimento quando está lidando com vilões como Flash Reverso ou Legião do Mal. Mas quando ele está enfrentando alguns bandidos aleatórios, o Flash pode relaxar um pouco e até mesmo pode cochilar. O Flash pode tirar uma pequena soneca em um pico segundo. Isso ajuda a manter o foco durante uma luta e estar sempre descansado. Para acompanhar as suas pernas, a mente do Flash precisa ser ainda mais rápida. Afinal, se você pode correr na velocidade da luz, mas o cérebro só consegue compreender e pensar na velocidade da mente normal, você bateria em uma parede antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. A mente de Flash funciona tão rápido que telepatas são incapazes de interferir nela. Isso tem a se mostrar uma grande ajuda quando o Flash enfrenta seu vilão Gorda, entre outros vilões. O Flash tem penas rápidas, um cérebro rápido e, quando necessário, o nervoso pode falar em supervelocidade. Embora muitas pessoas não entendam quando ele faz isso, outras pessoas como velocistas ou Superman podem. Essa é uma habilidade que raramente ele usa, mas é útil quando trabalha com outros super-heróis. Na novelização de Kindlecom, é explicado que, naquele universo, essa é a única maneira de Flash se comunicar, e apenas o Superman pode entendê-lo. Embora ele não a mente guarde seu traje e um anel, usando uma fórmula especial que ele criou para encolher as roupas a tamanhos surpreendentemente pequenos, o Flash também pode criar seu traje a partir da força de aceleração se desejar. Isso exige alguma concentração, e vem com o risco dele acabar nu se for nocauteado, mas não é uma habilidade que ele use tanto, apenas quando é realmente necessário. Todos os velocistas do universo DC têm a habilidade de ler rapidamente livros e informações. Isso se provou ser útil, como quando Wally West usou essa habilidade para aprender engenharia e construir uma ponte em tempo recorde. No entanto, tanto Barry quanto Wally não conseguem manter o conhecimento lido em supervelocidade, enquanto Bart Allen e Jay Garrick podem. Jay Garrick, inclusive, afirma ter lido todos os livros de ciência do mundo, e se lembra deles palavra por palavra. Nos quadrinhos, Barry e Alan transformam uma esteira em uma máquina chamada Estreira Cósmica para viajar no espaço e no tempo. Posteriormente, Barry e os outros velocistas aprendem a viajar no tempo e entre realidades usando a força de aceleração, dispensando a Estreira Cósmica, mas essa habilidade não é algo que eles façam tanto. Um dos poderes mais estranhos do Flash é a capacidade de criar versões de si mesmo ao entrar e sair rapidamente do fluxo temporal, criando momentos separados no tempo. Embora Bart tenha sido o primeiro Flash a fazê-lo como impulso, a prática é evitada pela maioria dos velocistas do universo DC, mesmo sem uma explicação clara, treto do universo do porquê dessa decisão. Todos os velocistas têm o metabolismo mais rápido, o que inclui a capacidade de regeneração acelerada. Barry demonstrou a habilidade de curar de ferimentos rapidamente, enquanto se concentra. Já o alhoeste precisava comer muito para manter seu metabolismo, enquanto a sua conexão com a força de aceleração era mais fraca. Mas essa necessidade desapareceu quando se conectou plenamente com a força de aceleração. Além disso, o submetabolismo torna o Flash imune ao álcool e a gases que poderiam derrubá-lo, mas ele ainda é suscetível a venenos. Quando o Flash se move rapidamente em certas velocidades, ele é capaz de não apenas correr no chão, como também é capaz de correr nas paredes, em cima da água e até mesmo no ar. Isso permite com que Barry possa perseguir seus vilões por vários meios, sem que eles consigam escapar dele, sendo essa uma habilidade de tanto para o velocista. Não é comum que todos os Flash tenham habilidade de lançar raios. No entanto, nos últimos anos, as histórias do Flash da DC Comics têm melhorado essa habilidade. Na trama de Rebith, várias pessoas em Central City ganharam poderes de velocidade, incluindo o Olho Oeste, que descobre a capacidade de disparar raios nas suas mãos. Isso permite com que o Flash consiga atacar seus inimigos de outros meios, não apenas os golpeando rapidamente. Assim como o Flash pode criar uma abundância de vento quando cria tornados, ele também pode retirar oxigênio de uma área. Ele não faz isso com os pulmões, é claro, mas correndo em ciclos rapidamente, o suficiente para criar um vácuo dentro do círculo. Criar um vácuo é uma maneira eficaz de lidar com várias situações perigosas. O Flash pode apagar incêndios e até mesmo sufocar seus inimigos, pelo menos até que eles se comportem. Salve, salve, iluminati aqui. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like aí embaixo para fortalecer o canal. Além disso, se inscreva para ajudar a bater na meta de 4 mil inscritos. Tudo dito, até a próxima!